Os Santa Cruz Esportes estão em semifinals diferentes, mas essa semana estão protagonizando algumas declarações polêmicas e o presidente do esporte falou sobre o diretor Constantino Júnior chamando de estagiário. Por que isso está acontecendo? Certamente o presidente do esporte está acostumado a trabalhar com estagiário. Nós do Santa Cruz, pelo contrário, estamos trabalhando com diretores muito profissionais, pessoas que sabem o que querem, pessoas que são amantes do clube, que têm feito o melhor trabalho. Tanto é que os resultados têm sido os melhores possíveis. O Santa Cruz campeão do ano passado, o Santa Cruz saiu da Série D para a Série C com o trabalho competente do Constantino. E certamente o presidente do esporte deve estar locubrando, não sei porquê, com estas palavras, em razão de que o Constantino está defendendo o clube que ele ama, o clube pelo qual ele está lutando e certamente vai continuar lutando. Presidente, eu ouvi uma entrevista do senhor falando que essas declarações que o esporte vem fazendo sobre a arbitragem estão causando uma pressão para a arbitragem local e, consequentemente, favorecendo o próprio esporte. O senhor acredita que essas declarações feitas à direção do Santa Cruz têm interesse de algum benefício para o esporte? E é essa a sua conclusão? Essa é a minha pergunta. A minha pergunta é você, a sua conclusão é essa? Não sei, eu quero saber a opinião do senhor. Bom, eu estou apenas emitindo a minha opinião em relação ao esporte. Agora, se você é minha e a sua em relação ao Santa Cruz, a questão é sua. Ô, presidente, o quanto esse destempero é prejudicial para ambas as equipes do esporte Santa Cruz na opinião do senhor? Olha, na verdade, o Santa Cruz é um clube que está muito consciente do que quer, tem feito um trabalho muito consciente, muito ponderado, um trabalho de bom senso. Isso é o que nós temos feito durante todo o campeonato. Mesmo nos momentos em que nós fomos prejudicados, nós nos dirigimos da Federação Pernambucana através de ofício, nunca fizemos nenhum tipo de estardalhaço, sempre com um trabalho muito sério de prestígio aos profissionais de Pernambuco. Quem tem feito pronunciamentos de público não é o Santa Cruz. Quem tem feito estardalhaço não é o Santa Cruz. Quem está com destempero, em absoluto, é o Santa Cruz. Nós temos tido muita ponderação, muita tranquilidade e muito respeito a todos que fazem o futebol de Pernambuco. Agora, nós não podemos deixar de deixar claro que o que nós estamos observando é uma pressão absoluta, uma pressão que tem atingido as pessoas que fazem o futebol. Na própria Federação, nós notamos o clima de pressão e eu acho que isso não é necessidade. Eu acho que nós fazemos futebol para ganhar dentro de campo e não para sermos prejudicados dentro de campo. De maneira que nessa hora eu faço o alerta, faço o protesto, porque nós fazemos futebol profissional. O Santa Cruz tem feito um sacrifício muito grande para se manter na altura da sua tradição. E ser prejudicado dessa forma é rasgar a história do futebol de Pernambuco, é escrevê-la muito mal escrita e o futebol de Pernambuco não merece isso. Presidente, o assunto agora é outro. Foi positivo, o time já entrou no gramado, que havia uma preocupação muito grande que poderia o Santa Cruz ter trocado a taxa para ceder o show.